Olá, bem-vindo a Rossi Instrumentos Musicais. Eu me chamo Mike e hoje o meu papo é com você, que está querendo ser ou que é um guitarrista. Venho falar um pouco da guitarra Squire, modelo Mainstream Stratocaster by Fender. A Fender Squire Mainstream Stratocaster foi projetada para ser extremamente leve e para te trazer o máximo de conforto. Com o corpo em paulúnia, braço em maple C-shape e escala em hardwood com 648mm, 21 trastes em médio jumbo, tarraxas diecast blindado e ponte hardtail estilo vintage com 6 seddles, para melhor estabilidade na afinação. A sua ótima qualidade de som é devido a seus 3 captadores standard single coils desenvolvidos pela própria marca, com uma chave seletora de 5 posições e 3 controles de volume, tone e tone. Música 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 Galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificação e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E siga a Rossi nas suas outras redes sociais. O meu muito obrigado, tchau tchau. Música 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 Música